Olá a todos os seguidores do site canal MS Wiki, aqui é Marcelo Stripoli, trazendo aí mais uma dica de Windows 10. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, provavelmente aqui a gente tem pessoas que devem ter utilizado o Windows 3.0, 3.1, 3.11, pelo amor de Deus não estou te chamando de velho, eu faço parte desse grupo de pessoas que utilizou essa versão de Windows, foi logo no começo, foram os meus primeiros contatos com o computador. E aí a gente tinha o explorador de arquivos, bem simples, um design totalmente diferente desse aqui de hoje, só que às vezes a gente sempre gosta de ver e usar algumas coisas antigas. E aí vou falar para vocês aqui, nós podemos utilizar o explorador de arquivos do Windows 3.0 aqui no Windows 10. Ah, tem que fazer gambiarra, alguma coisa assim? Não, é bem simples, é um aplicativo que está disponível na loja do Windows. Nós vamos mostrar agora, vamos abrir aqui a loja do Windows, vamos pesquisar aqui por Windows File Manager. Já localizou aqui, vou até dar um Enter. Primeiro item aqui, Windows File Manager, essa gaveta aqui de um almoxarifado, coisa antiga mesmo, né? Vamos clicar aqui, aí como qualquer aplicativo aqui na Windows Store, você tem toda a descrição e aí você tem até uma captura de tela aqui, né? Olha só, olha ele aqui, nostalgia total, né? Vou fechar aqui, vou clicar aqui em instalar, de repente para vocês aí pode aparecer obter. Aqui ele está pedindo para eu logar com a minha conta Microsoft, porque eu não estou logado. Aqui ele está pedindo para eu digitar a minha conta Microsoft, porque eu não estou logado. Beleza, clicar aqui em instalar de novo. Ele está iniciando a instalação, é bem rápido, tá? É coisa bem pequena, não tem nenhum mega de tamanho. Ele já instalou aqui rapidinho, quando eu clico aqui no iniciar, ele aparece já aqui, observem, Windows File Manager. Eu posso vir aqui, fixar no botão iniciar e fixar também na barra de tarefas, tá? Se eu quiser. Ele aparece aqui o íconezinho, aqui no botão iniciar eu vou ter ele aqui também, Windows File Manager. Vou abrir aqui e vocês vão ver a carinha dele, exatamente até essa janela aqui que abria por dentro, né? Exatamente igual, não muda absolutamente nada. E aí vocês podem abrir coisas aqui normalmente, tá? Vou até mostrar um exemplo aqui, ó. Vou abrir aqui, por exemplo, um arquivo de texto, uma batch, eu vou editar aqui, tá vendo? Abre o Notepad. Normal, para quem quiser utilizar, matar saudade aí, ó, fica à vontade, tá? Windows File Manager, o explorador de arquivos do Windows 3.0 dentro do Windows 10. Valeu pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de